Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, como sempre trazendo pra você temas relevantes e que nos ajudam no nosso dia a dia. Essa é a nossa missão, poder ajudar você, poder abençoar você no seu dia a dia, abençoar a sua vida, sempre trazendo mensagens que inclusive estão contidas na palavra de Deus. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por nos receber aí na sua casa todos os dias pra podermos conversar. E o meu registro diário de agradecimento é também ao nosso querido Semeador de Boas Novas, que tem estado conosco, nos ajudando, também nos abençoando com oração e também com contribuição financeira. Porque entende o tamanho do nosso desafio de manter no ar 24 horas por dia uma televisão com princípios cristãos. Que o Senhor abençoe você e te retribua, querido Semeador. Na verdade, só Ele pode fazer isso. E a nossa oração, que acontece diariamente por você, é que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a tua vida e te encher de graça e de misericórdia. Mais uma vez, obrigada pela companhia de todos vocês, aqui no Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da Rede Boas Novas de Televisão. O tema de hoje é um tema importante, um tema que precisa ser falado no nosso dia a dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo já sofrem com a depressão. Gente, 350 milhões de pessoas é mais do que todo o Rio de Janeiro. Aliás, todo o Rio de Janeiro, não, do que todo o Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, mais do que isso. É a população que hoje está sofrendo com depressão. Uma doença perversa. Perversa mesmo, porque além dela tirar a nossa alegria de viver, ela nos expõe a uma série de outras doenças que podem penetrar na gente pela baixa imunidade. E a gente precisa enfrentar esse tema. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre depressão. Começamos com o nosso informativo. De acordo com previsões da Organização Mundial da Saúde feitas lá no século passado, em 2030, a depressão seria responsável por 9,8% do total de anos de vida saudável perdidos para a doença. Pois é, esse índice já foi atingido em 2010. Já a revista BMC Medicine fez um mapeamento do transtorno em 18 países, incluindo o Brasil, que apareceu como o país com o maior número de pessoas deprimidas. Segundo o levantamento, a depressão é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. O estudo também revelou que a prevalência é duas vezes maior entre as mulheres em relação aos homens. Em 16 anos, o número de mortes relacionadas com a depressão cresceu 705% no país, segundo o jornal Estado de São Paulo, com base nos dados do sistema de mortalidade do DataSus. Estão incluídos na estatística casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios depressivos. Um outro transtorno que deve ser levado a sério é a síndrome do pânico. Segundo dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 10% da população pode sofrer crises sem motivo aparente, denominadas de crises de pânico. Cerca de 3,5% dessas pessoas sofrem ataques repetidos, o que pode causar alterações no comportamento e um medo intenso. É isso aí, gente. Olha, os especialistas já afirmam que a depressão é ou será a doença do século. Imagina que num tempo em que a gente começa a viver mais, viver mais só faz sentido se for com saúde, né? Se a gente ficar doente, eu acho que é melhor parar por aqui. Vida abundante é uma promessa de Deus e a depressão, ela está vindo para acabar com essa vida abundante. Cabeça para cima de hoje, atendendo a vários pedidos, vai conversar com você sobre síndrome do pânico e também sobre a depressão. Para falar sobre o tema, não poderia ser diferente aqui conosco, Lucrécia Niso. Vocês já conhecem, Lucrécia é psicóloga, é também terapeuta de família e é consteladora familiar. Que bom ter você aqui hoje, Lucrécia. Bom, eu sempre adoro estar aqui com vocês, não é mesmo? E principalmente para a gente falar desse tema, né? Que como você falou, está realmente tomando conta, né? E principalmente dessa população que está passando aí, o Brasil, enfim, o mundo está passando por uma crise, né? E que realmente o índice de pânico e de depressão está avassalador e assustador. Pois é, e é um negócio assim que é perigoso para a vida em todos os aspectos, né? Estamos nos deparando com situações aí, estão nos jornais, estão na internet, né? As famílias se suicidando, quer dizer, coisas gravíssimas acontecendo, porque realmente são situações, são sintomas graves, né? E que assustam toda uma família, né? Por esse problema. De verdade, vamos já entrar no mérito e entender melhor essa questão. Mas antes eu quero apresentar para vocês também, André Oliveira, querido, que está aqui com a gente hoje. Ele que é pastor de jovens e também voluntário do Instituto Vida Relevante. Também é uma delícia ter você aqui hoje, André, com a gente. Obrigada, Celeste. Tudo bem? É um prazer revê-la, é um prazer ver toda a equipe do Cabeça para Cima. Conhecer a Malu Cresce, que eu não conhecia. E poder refletir sobre esse tema tão pertinente para esse tempo. A gente vive um período em que as pessoas estão profundamente ansiosas. E essa dificuldade de lidar com a ansiedade gera exatamente esses transtornos que estão no meio das nossas famílias, das nossas casas. E, ao contrário do que muitos pensam, também estão no meio das nossas igrejas. E isso traz uma série de complicações para a nossa existência. Muito bom trazer luz para isso, para que o nosso telespectador possa ser abençoado. É isso. E é bacana a sua colocação, porque muitas vezes a gente, né, crente, tem essa coisa de dizer, Ah, não, mas crente, crente não tem depressão, crente não isso, crente não aquilo. Só que crente é gente vivendo num mundo, aqui, terreno, e que a gente está sujeito, sim, a essas adversidades. E tem que ficar atento, porque a gente muitas vezes despreza e é aí que mora o perigo, né? E a gente não pode esquecer que o Senhor, ele nos promete vida abundante, mas ele não disse que aqui a gente ia ver sininho tocando o tempo todo. Aliás, ele disse, no mundo tereis aflições, né? Só que tem o outro lado, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E aí a gente quer falar dessas duas questões. Gente, depressão, começando por depressão, né? Mais de 350 milhões em todo o mundo. Os números do Brasil também são números, assim, muito pesados. E a gente vem aí com todo um ambiente propício para depressão. Vamos entender o que é a depressão? O que é a depressão? Bom, a depressão, exatamente, né, é aquele estado de ânimo de um indivíduo que ele fica prostrado, né? Ele perde o desejo, ele perde a energia de vida. Então, automaticamente, tudo vai se aumentando. O que ele poderia estar encontrando resposta, porque conflito nós temos. Se nós estamos bem, nós encontramos as saídas. Mas a depressão é justamente porque essa pessoa, ou ela já vem tendo muitas recaídas sobre o mesmo tema na vida dela, muitas perdas, né? Então, chega uma hora que existe uma depressão, ou seja, ele decai, né? Porque ele já não consegue, já não tem mais forças para lutar contra aquilo que já vem se repetindo várias vezes na vida dela. Repetindo ou não. Às vezes acontece de uma só vez, mas algo que foi negado durante toda uma existência desse indivíduo, ele, de repente, se depara com uma perda e ele... Por quê? Porque, na verdade, eu sempre falo aqui, porque o sistema, porque ele não olha para as perdas anteriores, né? Ele não agrega nele, ele não amplia a consciência dele junto com todo... Eu vou falar aqui depois todo esse processo. Então, automaticamente, vem aquela tristeza, ele não encontra saída. Aquilo que todos nós temos saídas, para ele fica muito grande. O problema, o conflito fica imenso, fica maior do que ele. E a energia vai toda embora. Toda embora. Acontece uma regressão psíquica nele, ele fica se sentindo uma própria criança em estado de abandono. E um ciclo vicioso, ele não consegue sair daquilo. E é interessante porque, na verdade, e a gente vai falar sobre isso, mas, às vezes, isso vem aos pouquinhos, né? Vem chegando, vem chegando, vem chegando. E quando você menos espera, já... Vem dando sinal há muito tempo, né, Celeste? A depressão, ela não chega de surpresa. E quando as pessoas vão para o consultório, elas geralmente falam, Não, eu sentia, mas aí eu lutava contra, eu lutava... Esse é o grande problema, né? O lutar contra. Tem que lutar a favor. Tem que aceitar. Aceitar por quê? Porque é um sintoma, Celeste. E um sintoma está pedindo resolução. Escuta, escuta o sintoma logo no início, para que não chegue a um estágio grave. Porque aí vai alterar o quê? Vai alterar todo o organismo, vai alterar... Ah, não, porque é endógeno, não, porque precisa de medicamento. Por quê? Porque quando a tristeza começou, o pouquinho que começou, não foi valorizada. Foi desprestigiada, foi colocada embaixo do tapete, foi guardada na gaveta. Perfeito. Vamos já entender também esses mecanismos de enfrentamento dessa situação toda, né? Você trabalha com jovens, André, e você percebe um aumento desse processo, dessa doença mesmo, no meio dos jovens? Essa queixa, ela tem sido mais evidente no meio dos jovens? Sim, sim. Eu lembro quando eu era criança, eu estudava ciências sociais, eu não sei se ainda tem essa matéria, mas a gente aprendia que uma planície vinha e de repente você tinha uma depressão. Era um lugar onde aquele chão onde você andava, ele era mais fundo, onde você estava abaixo do nível que você estava anterior. E a gente vê isso de maneira muito clara nos adolescentes e nos jovens hoje. Por quê? Penso eu que isso tem a ver com a sociedade que a gente está inserido. É uma sociedade extremamente imediatista, uma sociedade extremamente materialista, uma sociedade que tira os valores da transcendência e diz que basicamente tudo que você precisa está aqui, que todas as respostas você vai encontrar aqui. Quando nós saímos dessa fase de infância e vamos para a adolescência, já inclusive com esse confronto com a vida e para buscar as respostas que vão dar um sentido para nós, quando nós sempre somos bombardeados dizendo que tudo isso aqui é o que há e essas coisas não dão sentido para a vida, eu entro no vazio, eu entro no buraco. E isso pode ser muito subjetivo, porque o que vai me deprimir pode não deprimir a lucrécia e vice-versa. Nos adolescentes e na juventude, a gente vê por diversas situações. Às vezes é uma dificuldade relacional com o pai, com a mãe dentro de casa, às vezes é um namorico do colégio que não deu certo e isso vai ganhando uma proporção, algo muito intenso e essa pessoa vai vivendo, vai sentindo isso. Um outro problema que a gente tem é a falta de apoio que muitas vezes a própria família acaba cometendo porque ela acha que isso é bobeira, isso é palhaçada, isso é coisa da idade, ele é adolescente, daqui a pouco passa. Às vezes não, às vezes não passa. E esse estado depressivo, eu gosto muito de uma frase do pastor Neil Barreto, ele diz que existem pessoas que morrem antes da morte chegar, porque perdem a vida. É a própria depressão. É a própria depressão. E a gente vê nessa época de florescer existencial, que é a adolescência, que é a juventude, época da alegria, do sorriso, da brincadeira. Nessa época a gente vê os nossos jovens prostrados, frustrados nos seus planos porque perderam a vida antes da morte chegar. E aí não vive, existe e vai caminhando nessa existência sem sentido inócua, que é extremamente triste. Ao perder essa vida nessa adolescência, e nós estamos aí, a sociedade não está conseguindo resolver a questão da depressão justamente por esse olhar que fica, eu falo sempre um olhar muito empobrecido quando olha para um jovem, o pastor até falou muito bem que tem toda uma origem dos pais, mas a sociedade acaba olhando, até os médicos, os psiquiatras olham para o indivíduo como se fosse só ele, como se ele não trouxesse um campo emocional atrás dele, que vem toda uma bagagem histórica que está ali gerando naquele adolescente, que está estourando em cima daquele adolescente. Enquanto nós tivermos uma visão estreita dessa forma, o mundo vai sofrer de muita depressão. Eu acredito que hoje nós temos aí um método que é a constelação familiar que está vindo com tudo para mostrar o quanto olhar para o indivíduo como único e não como uma conexão total com o seu sistema. E a constelação familiar, ela resolve a depressão em um único dia. Ela tira o indivíduo da depressão em um único dia. Uau! Único, uma sessão, você tira uma pessoa da depressão, ela pode ter anos de depressão, ela sai da depressão de uma única... Se não sai em uma, vai sair em duas, é o limite. Então, quer dizer, é uma mudança. Mas nós estamos, nós consteladores, estamos tendo dificuldade, principalmente com a visão da igreja que acha que é algo espiritual, que acha que é algo, que o trabalho é do demônio e não tem nada a ver um trabalho psíquico que realmente, às vezes, você traz o morto, você traz o falecido, porque é justamente essa depressão que essa pessoa não olhou para isso. Então, muitas vezes, você traz e com isso você resolve. Mas enquanto o olhar não ampliar, nós vamos ter dificuldade. É, eu, olha, vou te dizer uma coisa. Eu até acho que a grande missão do diabo é exatamente essa. Acho que a grande missão do diabo é exatamente essa. Tirar a tua alegria de vida. É te tornar dependente, te tornar um... sei lá o quê aí na vida. Mas o nosso Deus, ele é muito mais poderoso. E se a gente tiver confiança e buscar nele, a gente não vai cair nessa armadilha, não vai cair nessa armadilha. E por isso mesmo a gente tem os profissionais, a gente tem os pastores, a gente tem os orientadores, a gente tem a palavra de Deus. Para buscar força, né? Para buscar força. Você falou, né, pessoal, muito ansioso. E está aí a Bíblia para dizer para a gente, gente, ó, não anda ansioso com coisa nenhuma. Sabe, você quer ter tudo a tempo e a hora. Mas olha lá os lírios dos campos, olha os pássaros do céu, eles vivem e vivem com vida plena. Mas para você não ter ansiedade, Celeste, você tem que ter uma ampliação de consciência, você tem que ter um contato com o que é divino, você tem que ter uma harmonia interna. E muitas vezes, né, a nossa trama familiar, ela está tão enredada nos conflitos. Não falo nem só de uma geração, de várias gerações, que isso vem sendo amarrado, vai passando de geração em geração. E isso realmente vai ficando muito difícil. Então, muitas vezes os pastores têm palavras lindas, maravilhosas, né, orações. Mas se a pessoa estiver na trama enroscada, não tem audição para isso. E eu acho que tem uma questão da gente poder, queria até ouvir o André a respeito disso. É entender cada vez mais o quanto o Evangelho é para a vida, né? Não é um discurso teórico, não é uma coisa para a gente ficar verborreia, falando, porque realmente é lindo de falar, mas nem sempre fácil de você jogar no seu dia a dia. E eu acho que é muito dessa questão, né? Eu acho que fica até pesado para o jovem, né, que vai e que ele tem que, às vezes, a questão dos limites e, às vezes, como ele é olhado quando ele falha. Às vezes, ele cai em questões difíceis. Então, toda essa visão também, né, pastor, o senhor pode falar melhor que o senhor lida com jovem? É, a gente percebe que talvez falta para a nossa geração significância. O Evangelho não encontra o significado na vida de muita gente. E eu faço uma meia-culpa em relação aos pastores porque, muitas vezes, isso parte da gente. Você tem, por um lado, a espiritualização de tudo, né? Então, alguém está com um problema emocional, com uma doença emocional, com um problema psíquico, e ele vai no gabinete esperando que o pastor possa dar uma solução para ele. O pastor fala, não, isso aí é o demônio. Então, a gente vai orar e vai sair. E quem sai é a pessoa da igreja. Sai da igreja e sai para casa e fica em casa até morrer, muitas vezes. Porque não é demônio. É dificuldade nossa. E a gente, é muito mais fácil a gente colocar a culpa no capeta, né? Desculpa a expressão. Mas a gente coloca a culpa em Satanás porque é muito mais fácil do que resolver o problema, né? Aí, a gente tem esse extremo. E, por outro lado, a gente tem um outro extremo, que é quando eu me preocupo tanto com o aspecto pessoal, isso é fundamental, a gente tem que se preocupar, que eu acabo flexibilizando o evangelho e a minha mensagem para a igreja passa a ser uma mensagem de autoajuda. Não que a gente não tenha que trabalhar isso, mas nós temos profissionais que podem fazer isso muito melhor do que a gente. O nosso papel é ser expositor da verdade bíblica porque o evangelho é transformador de vida. E é o que Jesus falou. Olha, eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Peguem as ansiedades de vocês e lancem sobre mim. E a gente, às vezes, acha que não, eu preciso resolver tudo, eu tenho que fazer. Não, não dá. A gente vai entrar numa paranoia, num ciclo sem fim de tentar resolver todos os problemas, sem entender que nem todos os problemas serão resolvidos. Aliás, existem estudos científicos que provam que ninguém resolve 100% de nada. Ninguém, nem o mais alto executivo, nem o melhor pai, a melhor mãe, ninguém resolve 100% de absolutamente nada. O que a gente precisa fazer é botar foco naquilo que é prioritário, importante, urgente, etc., significativo. E aceitar muitas coisas do jeito que elas são. Do jeito que elas são. E aceitar que nós não somos esse super-homem, essa super-mulher o tempo todo. E muitas vezes, se está assim, é porque tem que estar assim. Naquele momento, tem que estar assim. Eu sempre digo, você precisa passar por isso agora. E a mensagem, porque muitas pessoas que conseguem passar pelo conflito, tem um amadurecimento, tem uma mudança, uma visão de vida diferente depois, se fortalece. Quando passa bem. Quando passa bem. Quando passa bem. Quando vive, não é? Consegue entender qual é a missão daquele conflito. O que ele vem para trazer. Eu preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e a gente volta, porque o que você acabou de dizer tem tudo a ver com a Bíblia, né? Tem tudo a ver com aquela coisa de, muitas vezes, a gente dizer, por que Deus? Por que esse sacrifício? Sim. Por que esse negócio? Por que tu não me livrou dessa coisa toda? E muitas vezes... Quando, na verdade, a gente nem precisaria estar perguntando mais. Já sabe que é para o bem, já sabe que é para trazer algo de bom. É isso aí, deixa eu ir para o intervalo que eu já estourei o tempo. Vamos para o intervalo, eu volto já. Você pediu e aqui no Cabeça Pra Cima é assim, a gente quer atender. E hoje a gente está conversando sobre a depressão e a síndrome do pânico, esperando poder contribuir e levar as informações que vocês que pediram precisam para a reflexão de vocês, né? Por isso mesmo a gente está falando dessa forma mais aberta, mais abrangente, mostrando que todos nós, humanos, crentes ou não crentes, estamos aqui sujeitos a todas essas questões, né? E que é o que a gente precisa é enfrentá-las. Muitas vezes, tomar consciência, aceitar as questões pelas quais a gente está passando. A gente já disse que a depressão, ela é essa coisa dessa perda de energia. E a questão da síndrome do pânico? O que é a síndrome do pânico? Deixa eu começar pelo pastor. A gente tem, na verdade, uma dificuldade de lidar com ansiedade. E por não lidar com ansiedade, a gente potencializa qualquer situação. Então, por exemplo, eu comi alguma coisa hoje que me fez mal, e aí amanhã eu já não quero comer mais nada, porque na minha mente eu potencializo que tudo que eu comer vai me fazer mal de novo. E aí eu abro mão de viver a experiência de comer alguma coisa, porque isso na minha mente, como já aconteceu, vai me fazer mal. Ou eu olho para a rua e eu imagino que porque alguém foi assaltado, isso vai acontecer comigo, e aí eu não consigo mais fazer isso, eu me sinto preso a essa situação. E de fato nos aprisiona, nos amarra, né? Porque nós precisamos entender, e nós de alguma forma até falamos no bloco anterior, que nós não controlamos as contingências da vida. Infelizmente a gente vive num tempo de profunda violência, num tempo de profundo caos social, e isso é bíblico. Jesus quando dá o sermão profético em Mateus 24, ele vai dizer sobre os tempos do fim, ele vai dizer que os homens seriam ganunciosos, e Paulo vai reafirmar isso em 2 Timóteo 3, nos últimos tempos os homens serão ganunciosos, amantes de si mesmo, eles não estarão preocupados com você, eles matarão você para pegar o seu tênis, eles farão qualquer tipo de atrocidade, mas vai acontecer. E quando ele fala isso, é para que exatamente a gente não se prostrasse diante disso, porque isso não pode impedir-nos de viver. Quando eu olho para o texto bíblico, e aí tentando trazer uma abordagem mais teológica, eu olho para, particularmente eu gosto muito do Velho Testamento, especialmente dos livros históricos, porque eles têm um caráter narrativo, então é um livro que fala de gente, pessoas vivendo e fazendo as coisas, eu vejo, por exemplo, um Elias, que tinha acabado de derrotar os profetas de Baal, ele tinha acabado de correr como um deflash na frente do carro de Acabe, ele tinha mandado chover, ele era o cara. E de repente vem Jezabel e fala assim, olha, amanhã, amanhã, certo como eu vivo, você não vai estar morto como você matou os profetas. E esse cara, ele desmorona diante disso. E o que ele faz? Ele vai para uma caverna, ele vai para o isolamento. Por quê? Porque ele estava em pânico diante da possibilidade de ser morto. E isso é muito interessante, porque de alguma forma a gente até interpreta isso poeticamente, a gente vê Deus resgatando ele desse isolamento. Deus vai lá, faz um terremoto, faz um furacão, manda o fogo, e Deus não está em nada disso, aí vem uma brisa e ele sente paz, e Deus fala assim, Elias, sai daí, quem mandou você vir para cá? Vai viver, rapaz, eu estou contigo. Quando a gente vê Paulo em Romanos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, a gente precisa entender que nem tudo que acontece é bom. Acontece muita coisa ruim nas nossas vidas. Nós aqui, você que está aí em casa, tem experiências ruins, e é claro que tem. Todos nós temos. Mas de alguma forma, o que Deus está dizendo é, apesar de todas as coisas não serem boas, todas elas podem cooperar para o seu bem, se você conseguir discernir isso. Todas elas cooperam, na verdade. Coisas boas e ruins cooperam. Exatamente. Muitas vezes a gente não consegue pegar isso para a nossa vida, mas é exatamente isso que acontece. Então, essa ideia de síndrome do pânico nos impede de viver, porque nós estamos tão ansiosos diante de uma potencialidade de alguma coisa acontecer, que a gente se bloqueia e se priva de viver qualquer coisa por causa do medo daquilo. Bom, a visão técnica da fobia, na verdade, da síndrome do pânico, na verdade, é um psiquismo já muito encharcado de ansiedade. Ele já está em um ambiente de muita ansiedade, o ambiente familiar, o ambiente do trabalho, ele já está tomado por uma ansiedade. E se ele não criar a síndrome do pânico, ele enlouquece. Ele tem um rompimento do psiquismo dele. Então, o que é o síndrome do pânico? É a descarga. Eu preciso descarregar meu psiquismo. Então, a barata me traz um pânico, mas, na verdade, não tem nada a ver com a barata. O psiquismo vai lá e pega uma representação externa para que eu possa descarregar. Então, dependendo da estrutura familiar, eu não vou conseguir passar numa ponte, eu não vou conseguir pegar elevador, eu não vou conseguir pegar BRT, eu não vou conseguir... Mas, na verdade, o único objetivo é descarregar já um psiquismo que está muito abarrotado, muito lotado. Então, eu faço o quê? Eu faço uma síndrome do pânico que é para me salvar, para eu não sucumbir. Porque, senão, o psiquismo rompe. Mas você vê como é uma coisa maldosa, né? Uma coisa ruim que a gente acaba trazendo para a vida da gente. Porque é isso, a gente vai... É uma descarga, mas ela é limitadora, né? Ela começa a sugar... E porque você ignorou durante muito tempo... Sinais. Porque, assim, já tiveram vários sinais. Teve taquicardia, teve sudorese, tiveram vários sinais. Só que o quê? Colocamos embaixo do tapete. Daí vem a síndrome do pânico, que é o limite, o seu psiquismo dizendo para você, você vai enlouquecer, você não vai aguentar, você vai morrer, você vai sucumbir. Pois é, quer dizer que enquanto a depressão, ela nos faz ter um olhar, né? Um olhar sem energia, né? Se perde a alegria de viver, se perde a energia de viver. O brilho da vida. O brilho da vida, a síndrome do pânico, ela vem e ela cria essas barreiras. Ela nos amedronta, né? Ela começa a colocar um monte de limite na vida. Uma pessoa que tem a depressão, ela é mais vulnerável à síndrome do pânico? Ela fica mais propensa a essa questão? Ou não tem nenhum tipo de relação? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem, sim, quadros que ela varia entre a depressão e o pânico, pode acontecer isso, sim. Mas, geralmente, são personalidades, às vezes, até diferentes. Mas, assim, a mensagem é a mesma. Não tem diferença entre uma pessoa que tem pânico e uma pessoa que tem depressão. A mensagem é a mesma. Para e reorganiza alguma coisa que está desorganizada. seja na sua geração, seja numa geração anterior, né? Procura um terapeuta de família, vai se organizar, vai organizar a estrutura familiar, que, se não, isso é... Você pode organizar isso sem a ajuda de um profissional? Pode. Mas, quando você chega na depressão e no pânico, você já perdeu a chance de resolver sozinho. Já está em estágio muito alto. Pode ir naquela fase anterior, né? Dos sintomas, dos sinais. Isso, porque aí é natural do ser humano. Eu, né? O pastor, você, Celestia. A gente tem capacidade. Deus nos capacitou para a gente resolver nossos conflitos. E a gente... Mas só que a gente é humano e tem toda uma estrutura emocional em torno disso. E que a gente vem criando déficit ao longo da nossa história existencial. E isso chega num momento que vai pesar muito para você. É interessante, né? Mensagem semelhante do psicólogo e do pastor, né? Porque a gente vai criando déficits. A gente vai criando déficits. E aí, se a gente não busca corrigir isso enquanto é menor, depois, quando já vira a doença mais pesada, a depressão, o pânico, etc. Agora a gente precisa de ajuda. Sim. A gente precisa de ajuda. Uma coisa que o pastor falou, pastor, que eu discordo um pouco, que é que hoje o mundo é violento. Nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser violento. Ele mesmo já disse isso há três vezes aqui. E talvez as pessoas... Pois é, isso as pessoas ficam achando que... Ai, o mundo... Sempre foi, gente. Nós temos estrutura, nós temos genética de que nós já passamos por graves crises. Então, a gente tem estrutura para aguentar e passar. A gente tem até uma questão, Lucrecia, me permita, que, assim, eu acho que com essa questão da globalização, com a internet que nos permite, né, essa comunicação do que está acontecendo aqui, ali e acolá, é uma coisa de um contato maior com tudo o que acontece no mundo. Tudo isso fica mais próximo, parece que fica mais rápido, nos expõe de uma forma mais... Antes acontecia uma guerra em outro lugar e nós não ficávamos sabendo, sabíamos, né? Hoje nós estamos vendo a guerra, então... Exatamente nessa perspectiva. Isso assusta. Sempre houve violência. É claro, a gente tem Caim matando a Bel no início de tudo, sempre houve. As guerras, sabe mesmo? As guerras, o período romano, o período de muita violência. Mas hoje a gente vê, até pelo número da população ter aumentado consideravelmente, a gente vê a mortandade como algo que nunca se viu na história a nível numérico. Você vê o número de pessoas mortas hoje, ultrapassa e muito o do passado. Se antigamente numa guerra você tinha 100 mil soldados de um lado e que poderiam causar um dano X, hoje você tem alguém com um botão que pode causar um dano infinitamente maior do que aqueles 100 mil soldados das guerras da antiguidade, né? Então é nesse aspecto. É claro que sempre houve violência e sempre vai continuar existindo, enquanto Jesus não voltar, vai continuar. É natural que com a população maior aconteça mais vezes, né? E é interessante a gente poder chamar atenção para isso, porque isso também é um fator que gera muita ansiedade. Você estava comentando, né? Toda hora a gente está vendo, tivemos aí um, aqui no Rio de Janeiro mesmo, um caso muito recente, né? De um pai de família que de repente matou a família inteira, depois se matou. Por que, meu Deus, uma pessoa que aparentemente, a gente não sabe as causas, mas que aparentemente tinha uma vida financeira, social, bem resolvida, mas que de repente traz uma situação dessa. E falar sobre esses assuntos é importante para que aquilo que vocês já disseram, a gente não minimize, a gente não deixe para lá. Porque os sinais estão presentes, né? Os sinais, eles existem e a gente tem que olhar para eles. Eu já preciso de novo para o intervalo, eu vou cumprir o tempo agora para a gente poder usufruir melhor do nosso próximo bloco. Vamos para o intervalo. Isso aí, você tem tido depressão, você se encontra num momento de depressão, ou você, mesmo que ainda não seja depressão profunda, que você ainda não tenha ido para a caverna, mas você já sente que algo está diferente, que você está sem essa energia de enfrentar a vida, procure ajuda, procure ajuda. Não estou nem dizendo para você já procurar um médico, um psicólogo, não, mas procure conversar e entender o que está acontecendo com você. E se for necessário, procure um terapeuta, sim. Não é porque buscar ajuda é fundamental. Como é que a gente pode perceber, como é que você percebe que, de repente, aqueles jovens, eles estão entrando num processo de depressão, que eles podem estar com receio diante da vida. Como é que a gente percebe? Quais são os sintomas? Numa perspectiva pastoral, a gente vê logo a mudança do comportamento. O jovem que era muito ativo, falava muito, muito brincalhão, de repente ele está mais resignado, está mais recluso no canto dele. E a gente começa a questionar, rapaz, está tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Não, está tudo bem. Mas a gente percebe o comportamento mudando. A gente percebe. Até que, em alguns casos, essa pessoa se abre. E aí a gente tenta, de alguma forma, trabalhar isso com as ferramentas que a gente dispõe, claro. E aí, quando sai da alçada pastoral, a gente precisa encaminhar isso para um profissional que seja especializado na área. Mas eu vejo muitos os relatos bíblicos nesse sentido. E, para mim, um grande problema, dentro das igrejas especialmente, é, em primeiro lugar, que as pessoas esquecem que nós somos um todo. A gente esquece que nós somos constituídos de forma holística, onde tudo aquilo que é relacionado com a minha vida faz parte de um todo. Eu não posso departamentalizar as coisas. Pastor, como é bom ouvir. O senhor falando isso, nossa, como é bom. Mas é, mas é, é verdade. Com um pastor falando de uma visão holística, nossa, fico feliz. A gente tem que pensar fora da caixinha, não dá para ficar na caixinha. Porque é uma coisa clara. A gente teve, durante muito tempo, uma dicotomização da vida. Eu tenho uma vida espiritual e eu tenho uma vida fora daqui. Então, a gente entrava numa paranoia. Vida secular. Não, isso aqui eu posso fazer, não, isso aqui eu só posso fazer na igreja. E aí a pessoa entra numa vida paranoia. Ela entra numa paranoia de quase dupla personalidade. Ela é duas pessoas coexistindo ali. E isso não tem como dar certo. É uma visão que separa. Sim, sim. E nós não somos separados. Até a própria ideia, né, tanto na perspectiva tricotomista ou dicotomista de corpo, alma e espírito, sempre traz a percepção de que é tudo junto. E por isso talvez seja tão fisiotologicamente definido. Mas é tudo junto. E aí a gente vê... É tão tudo junto que Deus é triuno. Deus é triuno, exatamente, perfeito. E aí a gente vê na história bíblica, eu tenho dois exemplos que eu acho muito interessantes, que são Saúl e Davi. Davi, quando está fugindo de Saúl, já cansado da fuga, ele vai para uma caverna também, né, e ele está lá com os seus companheiros e ele começa a pensar no passado. Ele fala assim, olha, quem me dera beber da água da fonte que existe lá na cidade. E aí alguns de seus amigos vão lá para pegar a fonte, arriscam a própria vida. E quando voltam, parece que é muito interessante, porque ele olha o que ele acabou de fazer e ele acorda e fala, gente, que absurdo. Eu estou aqui pensando naquilo que, na morte da bezerra, quando eu tenho uma série de outras dinâmicas para resolver e ele pede perdão, ele fala assim, que absurdo que eu fiz, eu arrisquei a vida de vocês por causa de um copo d'água. Olha que simbólico o pastor está falando da caverna, né? Olha como nós temos que entrar nessa caverna aqui, não é mesmo? Para ter o clique da resolução. E aí o mundo amplia, né? Já a segunda vez que o pastor coloca a visão do retorno à caverna. Que é uma visão, né? É um lugar de isolamento, que você pode olhar as coisas. Olhar para si. Olhar para si. E se perceber. E aí só concluindo, no exemplo de Saúl, que eu acho muito interessante, quando a Lucrécia falou de olhar para o passado, é óbvio que a gente não está falando nada de regressão, de busca. Não, não é isso. Mas aí, quando o Saúl, ele busca a feiticeira em Endor, qual é o desejo dele? Ele quer conversar com o Samuel. E eu fico pensando, o que ele quer conversar com o Samuel? Samuel teve as suas expectativas sobre o Saúl frustradas diversas vezes, com os erros de Saúl. E, obviamente, eu acho que o próprio Saúl se frustrou nas suas expectativas. E ele busca Samuel para tentar ouvir de Samuel alguma resposta. E isso é muito interessante. Porque, na verdade, ele está buscando encontrar um sentido para a situação que ele vive. E como isso não o resolve, ele acaba morrendo. E a morte física nada mais é do que consequência do que tinha acontecido existencialmente. Ele estava morto. Mas por quê? Porque não soube lidar com as experiências do passado, não soube lidar com as suas histórias. Quando a gente consegue conjuntar todas essas coisas, entendendo que, por sermos holísticos, nós podemos estar passando por esse problema, eu tenho a possibilidade de sair dele. Porque enquanto eu achar que eu não estou passando por isso, a gente nunca vai conseguir sair. E que encontrando um culpado fora e não com uma responsabilidade interna, lógico que, quando eu digo, se você encontra o que é ruim fora, é porque você está vibrando em alguma coisa que está atraindo aquilo na tua direção. Então, é necessário que você pare de vibrar para que aquilo, né? As pessoas perguntam, mas por que o assaltante viu aquela pessoa e eu passei na hora e ele não me viu? Porque a pessoa que foi assaltada está vibrando, tem uma vibração emocional. Por alguma razão existencial dela, ela traz uma sintonia. Lógico que isso aqui é tema para um programa, né? É verdade. Mas a verdade é que a gente vibra. Então, isso é muito importante, a gente limpar, ampliar a consciência. O que é ampliar a consciência? Tirar as mágoas que existem para que a gente possa se conectar cada vez mais com o divino, para que a gente aumenta essa conexão. Porque quando a gente está com essa conexão aumentada, a gente percebe, a gente resolve o problema com mais facilidade. O clique da resolução vem como um clique de computador. Mas para isso, a gente tem que estar conectado. Pois é. E, na verdade, o que vocês estão colocando é muito forte, porque assim, a mudança, ela acontece a partir de uma decisão. A mudança, a gente tem muitas vezes que ir para a caverna, a gente tem que viver as nossas dores, a gente tem que buscar se encontrar para poder ressurgir, né? Sentir a brisa do renovo e a gente voltar e a gente sair daquele processo, ganhar energia novamente, ter coragem de enfrentar aquilo que nos amedrontava. Já existem também estudos que provam que pessoas que têm uma fé forte, que elas conseguem confiar em Deus, conseguem colocar a sua força no Senhor, né? Elas conseguem sair, conseguem sair de doenças, conseguem sair de depressões. Mas como fazer para conseguir esse clique? Porque, gente, às vezes não é fácil, né? A gente sabe que depende da pessoa. Isso tem que vir de dentro, né? A gente tem que conseguir essa conexão. Mas qual é a recomendação de vocês? Como vocês orientam para que, de repente, a gente consiga fazer esse movimento, ganhar essa força? Porque, às vezes, a pancada veio, né? Olha, a melhor coisa é você aceitar o que está vindo no momento. É uma aceitação, você tem que aceitar. O que acontece? As pessoas começam a estar triste, você começa a reagir. Aí, é como o pastor falou, o jovem está triste, ele começa a ter comportamentos e ele não aceita a tristeza. Ele não aceita o que está vindo ali, que ainda são coisas que ele pode dar conta. Mas é melhor não ficar triste. É melhor, muitas vezes, pastor, a igreja, ela tem uma dificuldade de olhar e ela vê a depressão sempre quando a pessoa está triste. Ela não vê que o hiperativo, ele pode estar deprimido. Sim, também. O hiperativo pode estar deprimido. É a fuga da depressão, é a hiperatividade, né? Então, isso, muitas vezes, o adolescente cai numa cilada porque estão olhando para ele, nossa, ele é muito ativo, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele está agindo, ele está... E isso é muito bom para a instituição. Só que chega uma hora que ele se perde naquilo. Aí, muitas vezes, vem o outro tipo da depressão, que aí ele cai e não consegue sair. Mas, na verdade, a hiperatividade dele já era um sintoma de que ele estava precisando de ajuda. Só que, até então, isso não... Na visão, muitas vezes, da igreja, isso não é visto. Às vezes, ele... Igrejas que têm célula, pega 10 células, o jovem faz e acontece. E ele não tem estrutura. Ele é um jovem, ele não tem estrutura para isso. Então, muitas vezes, a igreja tem que estar atenta a esse movimento dos adolescentes, né? Que, às vezes, eles estão muito ativos, mas, às vezes, isso é uma depressão também. Então, tudo tem o seu equilíbrio. Eu queria ampliar isso para as igrejas que precisam estar atentas e a gente em casa, a gente em família. As famílias, né? Às vezes, esse jovem, esse adolescente, esse adulto que começa a fazer 500 coisas ao mesmo tempo, não tem tempo para nada, não tem tempo para conversar, não tem tempo para trocar uma palavra. Às vezes, o excesso de bebida do jovem é uma depressão. É para não cair, ele fica tentando se animar com a bebida. Ele fica tentando se animar com a droga, porque a droga vai lá, deixa ele muito bem. Então, ele vai se perdendo e fugindo da depressão. E fugindo da depressão. E fugindo... Como a mãe ou o pai que vai para o psiquiatra e começa a tomar remédio, porque começou uma tristeza, já começa a tomar um remédio. Ou seja, não falou sim para tudo isso. Está triste? Fala sim para a tristeza. Deixa ela vir. O que ela quer dizer? Ela está querendo resolver alguma coisa. Ela está querendo trazer à luz, porque quanto mais você aceita e o resolve, você amplia a sua conexão com Deus. Eu acho que na relação, ainda na linha do que a Lucrecia falou, eu concordo com ela, na relação consigo, talvez o que a gente precisa é discernimento. é entender o que a gente está passando. Se eu estou passando uma tristeza, eu preciso tentar de alguma forma, em primeiro lugar, como ela falou, aceitar isso, eu estou triste. Acontece. E tentar discernir de onde vem isso. Mas espera aí, por que eu estou triste? O que aconteceu? E quem sabe fazendo um autoexame, você possa até descobrir ali mesmo. Poxa, eu estou triste por causa disso, caramba. Se criar o hábito, pastor, né? Se criar esse hábito de deixar... Estou triste, estou triste. Não, não, filho, eu não estou triste. Está chorando? Não, não estou chorando. Não, você está, não, imagina, né? Vamos sair, vamos para o shopping gastar, vamos fazer alguma coisa, vamos... Vamos acabar com essa tristeza. Vamos acabar com essa tristeza. Que tristeza? Deixa essa tristeza para lá, né? Geralmente, eu fico triste porque eu não posso ir para o shopping gastar, porque eu estou sem dinheiro. Ai, pastor, está dando uma desculpa. Olha para a tristeza. A gente não fica triste porque não pode ir para o shopping gastar, né? Isso. Porque se o... Esse é um problema. Porque se a gente tivesse a vontade de ir para o shopping ter dinheiro e gastar, se a gente tivesse conectado, a gente teria o dinheiro para ir gastar. Se eu não tenho dinheiro, é porque algo já está acontecendo. Então, é muito antes. Ah, Lucrecia, eu já acho que, às vezes, eu posso até ter o dinheiro, mas isso é que é relevante, é para o shopping gastar. Será que eu não posso fazer algo melhor com esse dinheiro que eu tenho? Eu vou viajar, vou conhecer o dinheiro. Não, mas aí vai de cada um, né? É ter prazer, é ter prazer. É, e não ficar angustiado, assim, né? O fato de não ter... De ter tantas circunstâncias que nos levam a não ter, não ter alguma coisa. E eu acho que esse processo de aceitação, do não ter, do viver a realidade, né? De você poder, de fato, aceitar. E quando a gente fala em aceitar, a gente não está falando aqui uma coisa de ser passivo diante da vida, de não ser aguerrido, de buscar as coisas mais. É aceitar aquele momento, né? Ah, 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 eu sei que você está querendo terminar a sua ideia, mas é aquela história, né? O bambu, quando o vento bate forte e ver dele dizer, pode bater, que eu não vou dobrar, ele dobra. Isso! E depois ele volta com toda a imponência dele, não é mesmo? Termina a sua ideia. É o que nós falamos da resiliência aqui outra vez, né? A capacidade de dobrar-se. Mas quando a gente falou de dinheiro, eu achei interessante porque é exatamente o que o Jornal ensina. Qual era a teologia da época? A teologia da época era que, se você fizesse tudo certinho, você teria dinheiro, você teria prosperidade e tudo mais. E aí o Jornal fazia tudo certinho, deu tudo errado. E como é que vai explicar esse negócio? Aí ele busca os amigos, né? Vem, bia, dá, desofar, ele faz e fala assim, não, rapaz, você deve ter algum pecado, aconteceu alguma coisa. E a gente percebe que no final do livro não é nada disso, é a contingência da vida. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, mas quando a gente coloca as nossas esperanças e o sentido da nossa vida nessas coisas temporais, aí vem o que você falou, Celeste, de que aqueles que têm uma relação com Deus conseguem se livrar mais fácil desses problemas, por quê? Porque eles transcendem. Então, quando está no temporal, a gente tem um caso que, infelizmente, foi muito triste, do pai que matou a família inteira e se matou, porque na perspectiva dele ia acabar a condição financeira. Por quê? Porque a vida dele estava estruturada naquilo ali. Então, quando acaba aquilo, ele acaba a vida. Então, se a gente olhar para essa simplicidade, mas se a gente olhar que a mãe dele se suicidou, que dois primos deles, eu acho, eu não li muito, se suicidaram, então, é o que eu falo, está no sistema. O problema está no sistema. E graças a Deus, hoje, pessoal, cobrem para Celeste um programa sobre constelação familiar, que eu vou mostrar para vocês que se você não tem dinheiro, se você está em depressão, se você tem a ver com o quê? Com o seu sistema familiar, e como isso pode ser resolvido. Está marcando aqui, hein? Perfeito, perfeito. Constelação familiar. Anotem um programa sobre constelação familiar e vocês vão descobrir como é fácil resolver a depressão, o pânico, muito fácil. Tanto é que eu nem te perguntei como é que a gente faz para resolver isso num dia. É verdade, é verdade. Porque eu acho que a gente tem que ter explicação. É verdade. E aí, a gente não ia falar mais nada daqui a hoje. É verdade, que é complexo, é verdade. Então, pronto. Mas vamos sim, é verdade. Eu vou de novo aqui para o nosso intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais aqui sobre esses temas. E de propósito mesmo, eu não estou entrando aqui na questão mais técnica de tratamentos, etc. Porque eu acho que é dentro daquilo que vocês nos pediram. A gente está falando mesmo nos conceitos mais abrangentes. Porque a gente precisa entender o que é essa história da depressão. O diabo achou que Jesus estava deprimido depois daqueles 40 dias no deserto. Podia achar que ele estava assim, fraquinho, chegou lá, né? Para dizer assim, poxa vida, olha só. Pode ficar numa boa. Posso te dar tudo isso aqui. Só vai aí. Ajoelha, me adora. E o que Jesus falou para ele foi que... Qual foi a resposta que Jesus deu para ele do texto bíblico, né? Que ele só adoraria a Deus, que ele se fortaleceria a sua palavra de Deus, né? E a gente precisa buscar essa força que ela está dentro da gente quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, né? É verdade. Aí isso vem... A gente consegue dar esse primeiro pontapé. Intervalo. Síndrome do pânico, depressão, depressão, doença do século, né? A gente pode virar, mudar o rumo dessa prosa, fazer com que não seja a doença do século. São doenças que têm cura ou é tratamento para sempre? Não. Na minha visão, na minha experiência, tem cura. E hoje, não vou entrar em, né? Hoje nós temos a constelação familiar que ela cura a depressão em um episódio só, em um momento de tratamento que é uma exceção de grupo, né? Que é a constelação familiar. Agora, Celeste, a minha experiência como consteladora e terapeuta de família, eu vou dizer e isso também pode ajudar, né? O nosso telespectador. Geralmente, quando a pessoa está muito deprimida é porque existiu na geração anterior ou naquela mesma geração, abortos, aborto, a pessoa pode ter feito aborto ou ter morrido criança, criança numa idade entre dois a seis anos na estrutura familiar. Morreu, por exemplo, os pais dessa pessoa perdeu filhos pequenos, crianças que morreram e isso faz muito a pessoa, um dos membros da família num dado momento de qualquer perda entrar em depressão fortíssima. Isso é porque houve uma morte na geração anterior, às vezes duas ou três gerações, mas geralmente é uma depressão daquela própria família, é uma morte que existiu naquela própria família ou numa família anterior, numa geração anterior. um fato que já está ali na família trazendo que talvez não tenha sido tratado adequadamente e ele continua pesando. A gente não tem muito tempo para entrar no mérito da sua colocação, é a opinião da Lucrécia colocada nesse sentido e uma profissional que a gente sabe E a experiência que eu estou tendo e provo aqui que eu tiro a pessoa da depressão numa única constelação. Perfeito. Tenho feito isso no consultório. Tem ela ali com o peixe de unha. Como a igreja pode ajudar rapidinho, como a igreja pode de fato ajudar nessa cura de depressão? Em primeiro lugar, a igreja precisa ser um ambiente saudável para que a pessoa se sinta à vontade para partilhar a sua dificuldade. É o que o Tiago fala, confessem os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. E aí a gente passa inclusive pela ideia do discipulado. Quando eu tenho alguém que me acompanha, que conversa comigo, com quem eu tenho liberdade, eu posso dizer para essa pessoa olha, eu estou passando por uma dificuldade e a partir daí eu consigo ajuda porque muitas vezes eu estou no olho do furacão e embora eu possa me ajudar, eu não consigo porque eu não consigo perceber de onde vem o problema. Então o olhar do outro que está do lado de fora pode clarificar isso para mim e me ajudar. E eu entendo que, e aí cabe a cada um de nós enquanto crentes, em primeiro lugar, você precisa discernir o que você está passando e aceitar a condição real que você se encontra. Isso é mais importante. Eu me encontro deprimido, então eu estou assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu estou assim, o que eu vou fazer? E a partir daí é dar o segundo passo. E o segundo passo para mim é você entender que é a centralidade de Cristo que vai dar significado para as nossas vidas. Não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro. Isso é bom e Deus pode te abençoar com isso? Pode. Não estou dizendo que Ele não vai fazer, mas se Ele não fizer. Então a gente precisa entender que não pode ser isso. Mas a vida não é isso, né? Não pode ser isso. A vida é muito mais do que isso. Então entenda isso, guarde isso no coração. A vida é muito mais do que isso. Cristo tem muito mais a nos dar do que nós podemos perder aqui. Uma outra coisa muito interessante é que os desejos, é que os desejos são realizados quando o pedido é de coração. Então quando você deseja, tem que ser de coração. Pedido de mente não é realizado. Por que de coração? Porque de coração tem a presença de Deus. E de mente não. A Bíblia nos ensina que muitas vezes a gente não tem porque não sabe pedir. E aí as pessoas perguntam, mas eu deprimi porque eu não consigo nunca o que eu quero. Porque não tem pedido de coração. Porque o pedido não está aqui dentro. O pedido está aqui. Eu quero o carro porque eu quero ser mais do que o outro. Porque eu quero me vingar do fulano. Mas eu não quero porque eu quero. Porque eu quero com a alma. E às vezes a gente não tem porque Deus não dá mesmo. Não dá, exato. Mesmo que a gente queira. Jesus pediu, pai, dá para afastar do cálice? É, não dá. Se não, não dá. Então o propósito de Deus às vezes é maior do que o nosso desejo, do que a nossa vontade até que seja de coração. Perfeito. Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela oportunidade da gente falar sobre esse tema. Como a gente está vendo tem muita coisa para ser falada mesmo. Mas hoje é esse o nosso recado. Muitíssimo obrigada de verdade pela presença de vocês aqui. Obrigada pela sua participação também. E se você quiser que a gente continue falando sobre esse tema ou as ênfases que você queira que a gente fale, pode continuar mandando para a gente. A gente vai continuar conversando. Obrigada pela sua presença conosco. Termino o programa com o Jefter e o Jonatas cantando para a gente. Paz. Quando fecho os meus olhos e sinto toques... E sinto toques...